Vamos lá, vamos lá, vai. Que isso, caiu a calça? Caiu a calça. Caiu a calça. Foi você que derrubou? Caiu o telefone dele. Foi você que derrubou? Vai. Expectativa, vai. Uhul! Ai, ai. Que isso, cara? É um ataque, é um chique. Pate. Ai, eu adoro ele dançando isso. É como vocês me deixam.